Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade. Mais ou menos quanto a imagem demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAC, dentro do site, ou até mesmo conversando com o nosso atendente pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444-4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil. Tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira, em horário comercial, certo? Das outras 18 horas. E tem mais uma coisa. Em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu. Fala pessoal, beleza? E aí gente, tudo certo? Mais um dia de luta aqui na GTEC. Pra quem não me conhece, eu sou o João Pedro, cara técnico. Aqui na GTEC é a unidade de Barueri, tá? Vim aqui mais uma vez pra mostrar um pouco do dia a dia, né? Pra resolver mais um BO aí. João roubou as introdução, eu não faço nunca mais, agora só eu. Agora só apareceu. Tô... Tá estrela. É, eu li estrela agora. Tem a culpa dos comentários. Agora eu tô poupando a câmera girl de serviço e ainda sou criticado. Vai vendo. Vocês vão ver atrás das câmeras aí não. Bom pessoal, antes de falar do que eu vou tentar recuperar hoje, tentar consertar hoje. Então se inscrevam no canal aí. Se tiver sininho pra receber as notificações. Aí comentem no vídeo. E sigam a GTEC aí nas redes sociais, beleza? Hoje, tô com um equipamento bem da hora aqui, tá? Tô com um Macbook Pro, modelo A21-59, tá? E eu particularmente acho muito bonito esse Macbook, tá? Aqui já é um modelo que tem o Touch Bar, tá? Pra quem não conhece, é aquela barra interativa que fica aqui em cima do teclado, tá? Onde conforme você, conforme o aplicativo, né? Conforme o que você tá utilizando no Macbook, essa barra muda, tá? Então acho bem legal esse recurso aí da Apple. E o cliente relatou que esse equipamento aqui não tá ligando, tá? É, o equipamento tá bem conservado, tá? Aparentemente não passou em nenhuma assistência. Não tem nenhum lápis de garantia aqui. Também parece que nunca foi desmontado, porque a gente não tem nenhuma marca na carcaça dele. Tá bem zero, bem zero mesmo. Muito bem conservado. Vamos testar aqui, tá? Eu tô usando a fonte original, porque o cliente enviou junto ao equipamento. Tá? Vou colocar aqui o nosso analisador de carga, tá? Pra gente ver aí se tá tendo algum consumo. Tem algum diagnóstico logo de início, tá? Então vamos lá, vou ligar ele aqui. Ó, nada. Perceba que o LED ele acende e apaga, tá? Acende e logo apaga, tá? Esse tipo de Macbook, ele... O start dele, pelo analisador de carga, seria o seguinte. Teria que aparecer aqui 5 volts, tá? Logo em seguida, ele dá um salto na tensão, que sim, vai pra 20 volts. E aí a gente tem um consumo de corrente, tá? Indicando aí que a gente tem atividade no notebook, tá? A gente tem alimentação no notebook, certo? Só que nesse caso aqui, ele não tá ligando. Tá? Ele fica assim só. Então, é lógico que ele não vai ligar. Tá? Botou um power dele e ele fica aqui, ó. Totalmente inoperante. Então, vou fazer a desmontagem do equipamento, tá? E bora pra análise aí, pra ver se a gente consegue salvar mais um equipamento aí e ter mais um cliente feliz, cliente nosso. Beleza? Então já volto com ele aberto aí e vamos ver o que a gente descobre. Bom, gente, ó. Já desmontei aqui o equipamento, tá? Placa muito bem conservada. Então, realmente, o MacBook não foi mexido, tá? Isso é muito bom. O pessoal viu em vídeo da GTEC aí que meu MacBook é um equipamento que atrai água, tá? Atrai água. E é muito difícil pegar um MacBook que não tem oxidação, tá? Mas esse daqui tá bem zerinho, tá? E aí ajuda muito na hora do repado, tá? E o fato de ele também não ter sido mexido, certo? E agora é a hora que o filho chora e a mãe não lê, né? Porque visualmente a gente não tem nada, tá? Nenhum componente carbonizado, não tem oxidação, não tem nada. Então agora é a hora que a gente parte pra análise de circuito, tá? É por isso que eu falo que é muito importante saber a análise de circuito. Pra você não mexer em setor errado, tá? E consequentemente, acaba não piorando a situação dele com a Mac. Então, a gente tá falando de um MacBook que hoje é caríssimo, tá? É caríssimo esse MacBook aqui. Eu acho ele muito daora, mas é muito caro, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu mesmo até hoje tenho um pouco de receio ainda de mexer com o Mac, tá? Mas porque a gente tá falando de um equipamento que o valor dele é bem alto, tá? Então eu acabo ficando meio que com o pé atrás de mexer, dá um pouco de medo. Mas a gente tem que tentar resolver aqui, tá? É sempre bom, porque é mais um aprendizado pra gente. Então, vou aqui com o sistema elétrico aberto. Então aqui com o board view aberto, tá? E vou bater cabeça um pouco aqui pra gente encontrar o defeito. Não vou mostrar a análise de circuito, tá? A análise de circuito, gente, é uma coisa que ela pode levar tanto meia hora quanto três horas, quanto um dia, quanto dois dias, uma semana, né? A gente não sabe aonde tá o defeito. A gente tem que ir passando aqui. Se for gravar, o vídeo vai ficar imenso, beleza? Então eu vou partir pra análise de circuito. O que eu for encontrando aqui eu vou mostrando aos poucos pra vocês aí, beleza? Então agora eu vou fritar os neurônios um pouco e a gente já volta com alguma novidade aí. Bom, gente, ó. Eu dei uma analisada aqui pra mostrar pra vocês o que eu encontrei. Ó, isso é o alimento da placa, tá? E o analisador de carga, vocês veem, ele fica ligando e desligando. Então, aqui, ó, se eu medir a entrada, ó, se eu medir a entrada, ó, eu tenho uma oscilação de tensão, tá, né? É por isso que ele fica ligando e desligando, ligando e desligando, tá? Então essa tensão vai ficar oscilando. O que eu posso fazer aqui? Como eu sei que essa linha trabalha com o máximo 20 volts, eu posso injetar tensão, tá? Então, eu vou pegar aqui minha fonte sinéssica. Coloquei ela em 7,5 volts, tá? Vocês vão ver a atenção nessa região aqui, onde vocês viram a oscilação de tensão, tá? Ó, eu tenho um consumo de quase 600 miliampere, tá? Então, há chances aí de alguma coisa estar esquentando. Vou pra câmera térmica aqui. Dá pra pegar bem. Um monte de atenção novamente. Ó, a gente tem aí alguma coisa aquecendo aqui. Vou tirar a foto aqui, vai ficar registrando. Certo? Agora, como que a gente faz pra saber o que tá esquentando? A gente faz o teste do álcool aqui. Deixa eu ver se vai pegar na câmera aí. Se não pegar, eu faço pelo microscópio. Cuidão, tá aquecendo essa região aqui. Vou jogar um pouco de álcool aqui. Vou até testar novamente, tá? Espera aí que ele não flui. Não, peraí. Deixa eu ver se eu não peguei aqui. Bora só. Ó. Vamos pra ver esse componente aqui, ó. Não, beleza. Não, não tem problema. Esse é o maior componente que temos, tá? Então, eu vou fazer melhor aqui pra vocês, tá? Vou usar o vídeo rapidão. Vou montar o microscópio. E aí, a gente mostra o microscópio. Fica mais fácil pra vocês verem aí o componente que tá esquentando, tá? Com a gente, ó. Montei o microscópio, tá? Vai ficar melhor pra vocês enxergarem aqui. Tá? Então, vamos lá. Eu vou espirrar o álcool aqui, ó. Certo? Menos componente. E agora eu vou enxergar a tensão na entrada do Macbook. Ó. Deu pegar aí? Uhum. Olha como é que o álcool volta. Tá? Mais uma vez, ó. Espegar a tensão aqui novamente. Ó. O quão rápido ele evapora aí. Se eu tirar a tensão, o álcool volta. Então, há chances desse componente estar com defeito. Tá? Como que eu vou fazer? Sim. A melhor coisa que a gente faz é remover o componente. Não vou cortar o vídeo, não. Vamos remover ele rapidinho, ó. Só remover ele. Certo? Agora, vou fazer outro teste, ó. O mesmo teste, só que sem o componente. A gente já tá tensão aqui, ó. Já não tem mais o consumo, ó. Certo? Então, a gente pode pegar e fazer mais um teste aqui. Atenção de alinador de carga, tá? Tirar essa balança daqui. Beleza. Vou ligar só o analisador aqui. Vou ligar a fonte. Nossa. Vocês viram que já mudou o sintoma aqui, ó. Só que ele tá desligando ainda. Mas, antes ele ficava ligando, desligando, ligando, desligando. Agora ele liga, parece 5 volts. 150 miliampere. E desliga. Tá? Então, já mudou alguma coisa aí. Tá? E aí, o que que eu tenho que fazer agora? Eu vou... Pode ser que o defeito seja nesse componente, tá? Ou, às vezes, pode ser que o defeito esteja na linha que esse componente trabalha no mesmo circuito. Então, às vezes, algum outro componente tá em curto e ele dá algum retorno pra esse componente. Aí, o que esquenta é esse componente. Mas, na verdade, ele pode não estar com problema. Tá? Como que eu vou saber? Vou ter que voltar pro esquema elétrico, ver... Qual que é a função desse componente no circuito, tá? Fazer todas as medições pra ver se a gente não tem mais nenhum curto. E aí, eu vou ter que trocar esse componente pra ver se realmente o defeito é só ele ou não. Tá? Então, vou analisar mais um pouco aqui e aí a gente já volta pra ver se a gente tem mais alguma novidade. Bom, gente, ó. É... Analisei a placa mais um pouco, tá? E aí, o que que acontece? Eu achei mais um setor em curto, tá? Que é essa bobina aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Ó, esse daqui é um valor de curto no meu multímetro, tá? Se eu medir essa bobina... Curto total nessa linha. Tá? E aí, o que que eu fiz? Eu dei um fio aqui. Soldei, tá? Tirei essa... Uma proteção que vem aqui em cima. Eu faço aqui a blindagem, tá? Tanto que eu protegei aqui pra não derreter os conectores que tem... Que ficam ao redor, os conectores de plástico. E... Essa bobina aqui, de acordo com o esquema elétrico, trabalha com 0.9 volts. Não é uma de 100 milivolts, tá? Então, eu vou injetar 900 milivolts nessa região. Então, a gente sempre tem que respeitar o setor, tá? Eu nunca posso injetar uma tensão maior do que o setor suporte. Mas ele vai sair fritando um monte de componente aí. Deixa eu pegar a ponta aqui. A minha fonte. Ó, pode injetar a tensão. Olha o consumo de corrente que foi. Quase 5 amperes, né? Que é o máximo que essa fonte cinética nossa aqui suporta. Voltando pra câmera térmica. Deixa eu pegar a câmera térmica aqui. Tchau. Dá pra ver que a gente tem um componente esquentando aí. Certo? Dá pra ver aí certinho? Uhum. E esse componente... Vou até tirar a luz aqui. É esse cara aqui, ó. Ele é o controlador Thunderbolt. Tá? E até que faz sentido, no caso, o componente tá em curto e matando a entrada do Macbook, tá? Porque tem a ver a comunicação do Thunderbolt com o USB tipo C. Tá? E... Eu não tenho esse componente. Ou seja, vou ter que importar esse carinha aqui. Tá? É... Macbook é muito difícil de encontrar componente no Brasil, tá gente? Principalmente, nesses Macbooks mais novos. Tá? Então... Eu vou acabar encerrando o vídeo por aqui. Tá? Porque eu não tenho uma sucata dessa. Eu até tenho uma sucata de Macbook, mas... É do Macbook bem mais antigo, que ele não utiliza esse componente aqui. Esse componente aqui, ele é BGA. Tá? Então, eu vou ter que importar esse componente, realizar a troca, pra ver se o defeito é só esse daqui mesmo. Tá? Então, é isso. Achei que eu ia mandar um Macbook com reparo hoje, hein. Mas, vou ter que aguardar mais um pouco. Beleza? Agora, eu vou ter que montar ele. Vou deixar a nossa prateleira lá de aguardando o peço, né. Eu vou ter que avisar o cliente, que a gente vai ter que fazer uma importação, porque... Todo procedimento que a gente faz, a gente avisa o cliente, tá? Principalmente, quando traz esses procedimentos que ou vão alterar o valor do reparo, ou vão alterar o prazo do reparo. Nesse caso, o componente não vai alterar o valor do reparo, porém, vai alterar o prazo de conselho. Então, a gente vai ter que passar o prazo de importação pro cliente. Beleza? E é isso aí. Vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Queria mandar pro conserto, mas, às vezes, não depende só de mim aqui, tá? Quando depende de peça, o buraco é mais embaixo. A gente tem que correr atrás de fornecedor pra ver se a gente encontra a peça disponível. Ainda assim, tendo o risco do componente vir com defeito, tá? A gente tem mais dessa. Um exemplo disso é o PCH, tá? A gente importa muito o PCH. Muitos dão certo, mas também muitos dão errado, tá? Porque peça de má qualidade, mas a gente tem que arriscar, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero... Não sei se vai rolar a parte 2 desse vídeo, porque eu não sei nem quanto vai sair esse vídeo, certo? Não sei quanto vai chegar a peça pra mim aqui também. E como a gente tem uma fila bem grande de vídeo aí pra sair pro YouTube, capaz que se não sair a parte 2 desse massa. Tô rezando aí pra conseguir resolver esse problema do cliente. E eu vou encerrar por aqui, então, galera. Beleza? É que o book borro aí, caro, mas que vai ter que aguardar o componente cheiro. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O meu circuito tá aí bem tranquilo, tá bem direto. Nossa! O nosso TPS aí é meio complicado com relação a ter componente, certo? Principalmente de componente de placa muito recente, tá? Porque a gente não tem sucata ainda, certo? Então, beleza. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se inscrevam no canal da Gtech aí. Se inscrevam no sininho pra receber as notificações. Comentem no vídeo. Siga a Gtech nas redes sociais, tá? No Insta, no Face. Manda linkamento pra gente, tá? Tem o 0800, tem o site, tá? Fala de informação pro robô do Getúlio. No site tem as filas também, tá? Então, manda aí pra unidade que tiver com a fila mais tranquila, tá? Ou mais próximo de você aí. Por isso aí você manda pra gente. Beleza? E é isso aí. Paciência. Bora pro próximo. Valeu. Até o próximo aí. E aí E aí E aí E aí E aí